Novembro é o mês da consciência negra e eu estou aqui para te ajudar a levar esse tema para a sua sala de aula. Então hoje eu vou te trazer 5 planos de aula para te inspirar a trabalhar essa temática com os seus alunos. Vem comigo! Fala galera, professor Heldo com vocês! Eu estou sempre procurando novidades e eu me deparo com muita coisa boa e muita coisa ruim também por aí. É verdade. Dessa vez eu estava fuçando lá no site da Nova Escola e eu encontrei alguns planos de aula que eu lembrei de já ter posto em prática nas minhas aulas. E eu resolvi trazer aqui para vocês. Obrigado amigo, você é um amigo! Eu vou mostrar para vocês de forma informal e resumida como usar cada um deles. Mas eu vou deixar no comentário fixado os links para o site onde você pode pegar eles, modificar, mesclar com os seus planos e adequar ele nas suas aulas. O primeiro plano é para o quinto ano do fundamental, mas ele pode ser adaptado para qualquer ano, na minha opinião. E se chama Planejando a Produção Escrita do Desfecho de um Conto Popular Afro-Brasileiro. E ele foi refeito para ser usado de forma remota, mas você pode adaptar ele para o presencial. A ideia da aula é apresentar aos estudantes um conto afro-brasileiro e separando eles em duplas para que eles possam criar um novo final para o conto. Parece simples, mas você vai estar trabalhando diversos conceitos durante o processo, como o de conto popular. Também irá trabalhar o que é voz no discurso e, claro, o turato brasileiro. Além do protagonismo. O link é o primeiro no comentário fixado. Agora, antes de irmos para o segundo plano, que tal aquela curtida aqui no vídeo? Se você quer um plano para os anos finais ou para o ensino médio, eu vou te trazer um também. Fica calmo e vem comigo até o final. Mas isso deve valer a sua inscrição aqui no canal, né? Então, se inscreve aí e ativa as notificações. Pessoal, eu faço dois vídeos por semana, sempre pensando em ajudar você no seu cotidiano pedagógico. O segundo plano é sobre brincadeiras de origem africana. Esse plano pode ser usado a partir do quarto ano do Fundamental. E quando você for ali no link, vai poder acessar o plano completo. Inclusive, as habilidades da BNDCC que são abordadas nele. Dessa vez, a ideia é mostrar aos estudantes as diversas brincadeiras que são feitas até os dias de hoje e que muitos deles já devem ter brincado, porém que são de origem africana. Claro, também vamos fazer essas brincadeiras em sala. Uma vez, eu usei esse plano numa turma de segundo ano de ensino médio, durante uma aula sobre Brasil Colônia. E foi muito legal, eles adoraram. Nós brincamos de escravos de Jó, Terra, Mar e Pegue a Calda. Olha que interessante, colocarmos a educação física na jogada. E os jovens conseguiram localizar essas brincadeiras em seus contextos. Por exemplo, Morto, Vivo e Pegue a Pega faz todo sentido com Terra, Mar e o Pegue a Calda. Para nosso terceiro plano, vamos falar do destino dos negros após a abolição. Esse é um plano que deve ser aplicado a partir do oitavo ano do Fundamental. Mas vai muito bem no segundo ano do médio, se estivermos falando sobre o período da abolição. Ou em sociologia, em qualquer ano, falando sobre direitos humanos. A ideia aqui é levar aos estudantes o texto O Ideal Abolicionista, de Joaquim Nabuco. Pode ser impresso, ou quem sabe em formato digital, lá na plataforma que vocês utilizam para atingir os seus alunos. Língua portuguesa ou literatura podem entrar nesse momento. A ideia central do plano é levar o aluno a entender as diferenças entre o ideal abolicionista, que o Joaquim Nabuco traz em seu texto, com a realidade do que aconteceu no Brasil. No plano, você terá acesso a um mapa com dados sobre violência. O mapa é de 2018. Quem sabe você não propõe a eles buscarem os dados atualizados. Geografia e matemática podem fazer valer nesse momento. Por fim, tem uma atividade que pode até mesmo ser avaliativa, por sinal. E vamos para o quarto plano. Mas antes, comenta aqui embaixo e me conta algum plano de aula ou atividade ou projeto que você já fez em sua sala abordando o tema do antirracismo ou cultura afro-brasileira. É importante compartilharmos com nossos colegas. Tenho certeza que muita gente vai poder se beneficiar dessa sua informação. Certamente que sim. E já compartilha esse vídeo com os colegas. Bora espalhar boas práticas. E o quarto plano, então, vai abordar o tema da representatividade. Pode ser usado a partir do oitavo ano. Mas eu fiz algo parecido, mas adaptado com o terceiro ano do médio e com o sexto ano do fundamental. Esse plano vai abordar também a cultura indígena, o que é bem interessante no contexto da representatividade. Tudo começa com o entendimento do conceito de representatividade. Aqui ele traz alguns textos bem interessantes. Mas se você puder, eu recomendo algum vídeo, por exemplo, do YouTube ou algum filme, que sirva para quebrar o gelo. A gente sempre está levando texto para eles, né? Um vídeo pode te ajudar. Tem muita coisa boa. Tem podcasts e entrevistas. Quem sabe você não procura um podcast que é aquele ator, aquela atriz, cantor famoso que o seu aluno já conhece e não tenha participado. O plano é para ser trabalhado em uma aula. Mas como o tema é bem complexo, eu recomendo você estender isso. Quando eu trabalhei ele no terceiro ano, nós aprofundamos com pesquisas e um levantamento sobre a posição dos negros e indígenas nas artes cênicas. Por exemplo, nas novelas e nos filmes. Olha, uma ideia pode ser levantar a polêmica sobre o filme Pantera Negra, da Marvel. E sobre o quase cancelamento do filme aqui no Brasil. Pois é, lembra da situação? Por causa que os dubladores não eram negros, o pessoal meio que queria cancelar e não queria que as pessoas fossem assistir o filme. É um tema polêmico. Tenha cuidado. Galera, eu quero agradecer muito o pessoal que hoje está no nosso clube de membros. É esse reconhecimento que anima a continuar. Se você quer fazer parte desse grupo, clica aqui embaixo em Seja Membro. Você pode me ajudar a melhorar cada vez mais o canal. E trazer mais e mais conteúdo significativo para você, professor ou você estudante. O quinto plano de aula de hoje vai ser sobre os legados do escravismo na educação. Também é um plano que pode ser utilizado bem tranquilamente acima do oitavo ano. Porém, ele pode ser abordado até mesmo na faculdade. A ideia aqui é falarmos sobre as desigualdades no acesso à educação, básica ou universitária. Como sendo uma herança do sistema escravista. Esse assunto pode ser tratado em qualquer componente. Olha só, o tema vai ser muito polêmico. E vai gerar uma grande discussão em sala. Ele começa com um meme relacionado à política de cotas. E vai além de falar apenas nisso. Ele usa o meme como pano de fundo para trabalharmos com linguagem visual e interpretação. Temos dados que nos são trazidos pelo IBGE sobre a diferença entre o processo educacional de brancos e negros no Brasil. Vamos abordar a Constituição e entender a importância dela nas políticas públicas. No fim, nada melhor do que uma boa e tradicional mesa redonda para a discussão desse tema. Que tal eu terminar com uma problemática que rendeu 3 horas de discussão na última vez que eu levantei ele em sala de aula? São as cotas raciais ou cotas sociais. Devemos ter cotas para negros ou para pobres? Não sei. Eu te trouxe 5 e te entreguei 5 planos. Gostou? Quero mais planos de aula? Pede aí nos comentários. Fica agora com essa playlist aqui, onde eu te ajudo a significar a sua sala de aula usando seriados. Os teus estudantes já assistindo, eu tenho certeza. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Eles vão adorar que você leve esse conteúdo para a sua sala de aula. Se inscreve aqui no canal. Clica aqui. Um forte abraço e se cuida. Um forte abraço e se inscreve no canal.